Música 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 Vamos amanhã! Mas chefe, íamos lá para baixo, não é? O que é que disse para ir lá para baixo, caralho? Olha lá, chave, que lindo! Que lindo, lindo! Tá bom, Toninho, o que é que está a fazer, pá? Que é essa merda, pá? Vamos lá! Toninho, o que é que está a fazer, pá? Pau, mané, ô Luís, onde é que as caras ficando? Ou está vindo com a outra, que vai ser um pouco a madera? Tá, tudo! Pode ser para vocês que estão ficando aí no fio, pá. Cuidado, não deixe-me de vir. Está no fio, está no fio. Agora, quando o gás vier para saltar, diga-me. O gás vai salvar outra vez. Vai? Vai... Você ajudou-vos o meu físico, pá! Ó, Jurón, não é que ela leve, onde é que está o olho, pois? Está ali dentro da mala, não? Tá! Está! Ou está vindo com a outra, que vai ser um pouco a madera? Tá, tudo! Pode ser para vocêswahis, está ali no fio, pá! Cuidado, não deixe-me de vir... Ele já sank stoแいたroyo, porta ao fio. Está no fio! Ah, agora teme-me fecha aí, claro. Quando o gás vier para saltar, diga-me. O gás vai salvar outra vez. O gás vai salvar outra vez. Que bem? A CIDADE NO BRASIL 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 Não mexe com os motores, hein? Deixe essa merda, pá! Pronto, cá sou embora! Deixe essa merda, caralho, pá! Tchau! Tchau! Então, vamos lá, vamos lá. Tá no ar de pão, não está na hora. Mas não tem um problema. Mas não tem um problema que se despegue. O que é que se despegue? Eu não sei. Eu não sei que é. Não sei se faz que o lugar. É o lugar que é viva. Obrigado.